Boa noite pessoal! Estamos com a nossa live, como eu tinha falado pra vocês ontem aqui do Barone Companhia Limitada, aqui na José da Leicar 869, aqui no bairro Menino Deus. Você pode pedir os seus lanches, né? Tem vários, tem vários Alaminuta, Alcatra, Parmejana, Filés de Frango, Storlonoff, o Xburg, pizzas, pizzas salgadas, pizza doce, lanches, arroz, batatas, tem várias saladas, sobremesas e bebidas aqui no Barone Companhia, na José da Leicar 869, no bairro Menino Deus. Eu mostro vocês aqui pessoal, aqui, vou mostrar melhor aqui, o estabelecimento, a bela decoração aqui do local, tá o seu Barone ali no balcão aqui, na Bar e Companhia pessoal, aqui no bairro Menino Deus! Amanhã tem o jogo do Grêmio e o Botafogo, não estaremos lá amanhã, na arena? É importante aí, tanto o Grêmio como o Botafogo, que também tá lutando pra não cair por rebaixamento, e o Grêmio lutando aí pra disputar o campeonato brasileiro aí, depois daquela vitória heróica que teve sobre o Estudiantes no finalzinho, lá, os 47 minutos do discurso do segundo tempo, né? Um jogo muito difícil, o Estudiantes jogou a vida contra o Grêmio Futebol Porto Alegre, antes era um jogo que eu já imaginava que ia ser um jogo muito difícil para o Grêmio Futebol Porto Alegre. Esse domingo, o Internacional enfrenta o Cruzeiro lá em Minas Gerais, que é um jogo também difícil, apesar que o Cruzeiro tá mais focado na Libertadores da América. Talvez o Cruzeiro não esteja tão focado no campeonato brasileiro, tá ali naquelas meias-vistabela, né? O Cruzeiro, né? E o Internacional, aí na vista, liderando a ponta da tabela, é um jogo muito difícil para o Internacional. Depois, quarta-feira, que estaremos também nesse jogo, Inter e Flamengo, e o Clássico Grenal, pessoal. Dia 9 de setembro, finalzinho de feriadão, aí de 7 de setembro, o Clássico Grenal, um grande jogo. E também vou comunicar a vocês que estaremos em Chapecó, Chapecoense Internacional. Então, estaremos lá, com a excursão do nosso amigo Flávio Couto. Aqui eu não tenho o telefone do Flávio Couto, mas aí eu vou fazer a live amanhã em casa. Amanhã eu já dou os detalhes da excursão, que sairá no dia 17. O jogo, anteriormente, era marcado para o dia 16, que é no domingo. Mas a televisão, que vocês sabem, muda sempre o calendário do futebol brasileiro. Passou o jogo para segunda-feira, as pessoas estão trabalhando, é um dia de trabalho. Então, infelizmente, muitos colorados não poderão estar presentes lá em Chapecó. Mas estaremos lá, ao lado do nosso grande amigo Carlos Henrique Lacerda, cobrindo esse grande jogo, o Chapecoense Inter, que é a primeira vez que estarei em Chapecó. Não conheço a cidade, nem o estádio Indicondá, da Chapecoense. Agora, a Libertadores também está se afunilando. O Palmeiras se classificou, o Boca Juniors se classificou, os grandes do futebol sul-americano, o Grêmio está aí também, vindo fora. Esse Tucumã aí é perigoso. Vocês devem ter acompanhado aí pelo meu Facebook, que eu postei uma matéria aí desse Tucumã. É um time perigosíssimo lá do interior da Argentina. São José de Tucumã, parece que é uma cidade de 500, acho que é 500 mil habitantes, não tenho certeza. Eu vou olhar bem, com certeza, ele faz a leitura mais correta lá no meu site. Esse Tucumã é perigosíssimo aí do interior da Argentina, é um time que vem aí, o Grêmio tem que abrir o olho. Então, pessoal, reforçando novamente, estamos aqui no Barone Lanches. Lanches, peça os seus lances aí na sua residência, no 32, 24, 24, 11. Repetindo, 32, 24, 24, 11. Ou você pode vir aqui nesse belíssimo local, aqui, bem aconchegante. Eu mostrei aqui para vocês, a sua coisa muito bonita aqui do seu Barone aqui. Até com uns quadros da Coca-Cola. Deixa eu mostrar de novo para vocês aqui. Mostrar para vocês, darem uma olhada aqui. Parece que a nossa câmera está meia torta aqui. Aqui, quem é das antigas, lembra? Dessas velhas propagandas antigas da Coca-Cola. Aqui, muito bacana aqui o ambiente do seu Barone. Então, vocês podem vir aqui na José de Alencar 869, conferir aqui do Barone Menino Deus. Aí, segunda-feira, ou terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos com o nosso banner também. O seu Barone estará também anunciando. E vamos também buscar mais patrocínios aí para as nossas lives do Facebook. Então, pessoal, que tínhamos por hoje essa noite chuvosa em Porto Alegre. Foi um dia de muita chuva. Não está muito frio, apesar que eu estou com a minha toquinha aqui. Mas, pô, é frio. Mas não está muito frio, não, tá? Está um clima agradável aqui em Porto Alegre. Beijo no coração de vocês. Fiquem em paz com Deus. Uma boa sexta-feira. Amanhã estaremos de volta com a nossa live lá na nossa redação. Um beijão. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.